Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Vamos de lenda? E aí gente, vocês já ouviram falar em Trásco? Pode ter uma aí na sua casa, hein? Trásco, ou globe, em português, é uma criatura mística do folclore de Portugal, mais ali na região norte de Portugal, num lugar chamado Trás de Montes. Eles são rebeldes, possuem pequenas estaturas e são seres que têm poderes ali sobrenaturais. Eles também usam gorro vermelho. E aí, te lembrou algum ser místico aqui do Brasil? Eles vêm ali da mitologia asturiana, cantábria e celta, com algumas lendas portuguesas. Na mitologia asturiana, eles também são conhecidos com outros nomes, como Trásno, Comim, Chuando os Caminhos ou Gorete, Coloral. Os nomes bem estranhos mesmo. Dizem que à noite eles gostam de entrar nas casas e fazer várias travessuras, revirar baús, jogar água no chão. Eles também quebram objetos, dizem que gostam de assustar os animais, mas dizem que eles não causam, assim, nenhum dano material muito grave. Agora, diz também, né, que quando eles estão de bom humor e são bem tratados ali, eles até fazem algumas tarefas domésticas ali. Um ali, né, as tradições ali portuguesas, eles dizem que esses Trásgos são crianças, né, que não foram batizadas e acabaram falecendo ali. Dizem também que eles podem significar ali, né, espíritos malignos, gêmeos, duendes e diabretes. Conselho de Edvinioso ali em Portugal, ainda há rumores, assim, de um velho moinho Trásgos. Algumas, né, características ali de um Trásgo, né, é que ele tem um furo na mão esquerda, ele também manca de uma perna, é representado também com chifres, rabo e orelha de carneiro. Além também de ter as pernas longas, dentes bem afiados e são bem humanoides. Com essa grande reputação dele, né, eles acreditam que eles são ali demônios que foram domesticados ali, porém, vivem revoltados. Na mitologia cantábria, ele é representado por um pequeno duende de olhos verdes, osso preto e que habita ali nas florestas. E ali, devido, né, o fato dele esconder ali dos humanos, né, as vestes dele é sempre de folhas e musgo ali, pra facilitar ele esconder ali no meio da floresta. Ele adora, né, zombar ali, né, e realizar brincadeiras que ao mesmo tempo são bem maldosas. Já na mitologia ali, celta, né, eles são seres de baixa estatura e usam gorros vermelhos. E tem ali os poderes de pregar várias peças nas pessoas com muita facilidade. Dentre, né, suas fraquezas ali, né, o ego deles é a maior, porque eles acham que eles podem tudo. Eles também têm medo de Globem, apesar de serem comparados com Globem. O Globem ali que eles têm medo, ele é parecido com duende e apresenta ali, né, a característica, a fisionomia ali de um ser maligno. Dizem que eles têm muito medo mesmo. Há também, gente, um relato de um moleiro, né, que ele descreveu ali, né, o encontro dele com um desses seres, né, desse estrasgo. Segundo esse moleiro, né, ele ali, em uma de suas ondanças ali pela região, viu um desses estrasgo ali, né, acendendo fogo pra assalar gatos. Esse é um dos relatos mais comuns e mais conhecidos ali da região. Eles tendem, né, a provocar pesadelos e as famílias, né, que têm ali um estrasgo morando, nem sempre sabem que ele está ali, né, na sua casa ali. E aí, será que tem alguma aí na sua casa? E você não sabe? Ruídos estranhos, coisas que desaparecem, bagunça, isso tudo pode ser causado ali pelo estrasgo. As famílias, né, que descobrem ali da existência ali desse estrasgo em sua casa, com certeza vão querer se livrar deles. E a forma melhor pra isso, como eles têm ali, né, um ego muito grande, eles não rejeitam nenhum desafio. Então, né, a forma melhor de você se livrar de um deles é propondo algo bem difícil. Como, por exemplo, contar, né, os grãos de açúcar do chão. Ou também trazer toda a água do mar. Algo assim que seja impossível de fazer. Porque aí eles vão se sentir reprimidos, né, por não conseguir realizar ali e vão embora. O único filme, né, que eu já vi falar sobre o trásgo, assim, que eu me lembro agora, é o filme do Harry Potter. Porém, não tem nada a ver com esse trásgo que a gente está falando aqui, né, eles são bem diferentes. Esse trásgo aí, né, dessa lenda, ele se assemelha muito, né, à lenda do folclore brasileiro, o Saci, que todo mundo conhece. Mas e aí, gostou dessa lenda? Já a conhecia? Se gostou, curte, comenta e compartilha. Se tiver alguma história interessante que aconteceu com você relacionada ao sobrenatural e quiser mandar aqui pro canal, eu vou deixar um e-mail aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!